Oi pessoal, Vila Mirim, vamos até o Guilhermin, aproveitando a hora do almoço, buscar o meu filhão de novo, vou gravar para vocês esse vídeo aí, compartilhar como é que está a nossa praia nesta quinta-feira ensolarada, muito calor, a maré está começando a querer acalmar, a cor do mar já está melhor, está melhorando bastante, a gente vai até o Guilhermin aí, já curta, compartilhe, manda para você conhece aí, tá bom, dá o like aí, e ainda permanece até domingo a liberação da praia somente das 5 às 9, das 16 às 20 horas, segundo o decreto atual, tá, até domingo é isso, dia 28, dia 20, dia 18. Aqui passando pela Estado de Manjá, a Avenida dos Sindicatos, aqui à minha esquerda, as colônias de férias, aqui o restaurante número 11, que é o hospital número 11, né, que é onde era o hospital, que é o hospital do Japa, agora vai virar um outro restaurante aí. Para quem conhecia, né, o kiosk do Japa, agora ele está aqui na frente, ó, aqui na praia, aqui na avenida da praia, montou um restaurante aqui, na outra quadra ali. Aqui à esquerda, ó, restaurante do Japa, bar e restaurante do Japa. Aqui ao espaço infantil, fundo do mar, da oceã. Está ventando bastante também. Aqui ao espaço infantil, fundo do Japa, bar e restaurante do Japa, bar e restaurante do Japa, bar e restaurante do Japa. Aqui ao espaço infantil, né, aqui no Rio de Janeiro, na praia, bar e restaurante do Japa, bar e restaurante do Japa, bar e restaurante do Japa. Aqui é a pisa de skate, ali à frente a escola de surf, que ainda não foi utilizada, né, foi entregue, mas não foi utilizada. Mercado do Peixe Mostrei pra vocês de manhã ao vivo A minha esquerda Aqui tem um parquinho de diversões Para as crianças Tem bastante comes e bebes aí Esse parquinho é definitivo, tá gente? Ele não sai, ele fica aí sempre Então já fique sabendo aí Quando não tiver nenhuma atração diferente Aqui vai estar funcionando Se tiver criança, deve ser melhor ainda Aqui o restaurante Kiosque número 10 da Oceã Oceã Restaurante Que eu vou ir fazer uma live aí esses dias Pra vocês, pra mostrar como é que tá ficando Os detalhes, tá bom? Aqui passando pela rua Monteiro Lobato Pessoal que acompanha a gente Tem apartamento aqui Mário de Andrade Tem essa aqui que eu não sei o nome A próxima é Libera Badaró Libera Badaró é essa aqui E depois vem a Vila Osasco E aí que começa a atubir Olha aí, ó Que dia lindo, hein? Tá ventando bastante Nosso canal você vai encontrar muito conteúdo bacana Da Praia Grande Informações, dicas No momento, por conta da pandemia Tudo praticamente fechado, né? Então a gente tem feito bastante passeios pela cidade Mostrando a cidade toda Andando pra todo lugar com vocês E principalmente ao vivo À noite, né? Muitas lives a gente tá fazendo pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem Que vocês curtam aí E possam aproveitar bem Cada momento da nossa cidade Cada trechinho Comenta aí se você chegou até aqui Coloca assim, ó Tupi Se você chegou até Tupi Cheguei na Tupi Só pra eu saber, tá? E comenta aí qual bairro você frequenta Qual é a praia que você frequenta aqui Se você mora, né? Qual você mora Como a Erika Toledo Mora lá no Boqueirão Aqui na Tupi Quem mora? São os novos moradores aí Ivanildo A Cris Também tá aqui em breve aí Barbosa Cris também Bastante gente aqui na Tupi Gosta bastante Cada dia é um dia, né? Por mais que a gente faça um vídeo Do mesmo trecho Cada dia é um dia, né? É sempre uma coisa especial, né? Um dia, uma luz diferente Um sol diferente Um vento É o céu Então Aqui o restaurante Que tá Breve será inaugurado Aí Quiosque Número 8 Da Tupi Olha aí Mostrei pra vocês Já os detalhes deles Olha, tá com as mesas, cadeiras, né? Fiz uma live aí E ontem à noite também fiz uma live à noite Parei aqui pra mostrar Como é lindo esse lugar à noite Gente Se você não conhece Veja aí o vídeo Falei em breve novos vídeos, tá bom? Então mais um restaurante pra Praia Grande Maravilhoso E aqui praia da aviação Quem aí curte a aviação? A aviação que já foi aí Beneficiada com o restaurante No quiosque Número 7 Em frente à rua Balneário Camboriú Que é onde a Rose Brunhara frequenta Olha aí que legal O rapaz parou Mas ele jogou uma latinha na No Beira Amado Uma latinha vazia de cerveja Não pode, gente Cuidem da praia Cuidem das ruas Não joguem sujeira Isso em qualquer lugar, tá? Não é só na praia, não Procure um cestinho Pega uma sacolinha Olha aí, ó Restaurante quiosque número 7 Quintal do Espeto Procure uma cestinha Procure um lixinho Uma sacolinha Traga Vamos preservar a natureza Praia da aviação pra vocês Nesse tour Pela essa orla maravilhosa Olha que incrível Você já reparou como é lindo Que é incrível Essa combinação, né? Dos coqueiros, do céu Da ciclovia, do calçadão E por que não os prédios, né? Muita gente reclama Que é um paredão Tirou a beleza Eu acho que É evolução Não tem jeito, né? Mas acaba ficando bonito também Alguns prédios são lindos demais E acaba ficando embelezando também Aí o espaço infantil da aviação Estamos ansiosos também Pra inaugurar e se liberar Pra uso das crianças, né? Por que é? Sabe? Vóo 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 Bó Aí mais um restaurante quiosque, quintal do espeto. É isso aí, gente. Olha que maravilha. Gostaram desse passeio? Então estamos chegando no Guilhermina já, onde eu vou encerrar, hein? Mais um pouquinho já é a aviação. Ó, aqui já é o espaço onde é o campo da aviação. Olha aqui, eu vou passar um pouquinho mais devagarzinho pra vocês verem a faixa de areia, como tá lindíssima. Branquinha, né? Ó, secou. Ó lá. Faz um print aí, compartilha nas redes sociais e marca que é o Guia Turístico, tá bom? E comenta aí, ó. Cheguei até a aviação. Só pra eu ter uma ideia de se vocês estão acompanhando a gente ou não, tá? Passeio gostoso, hein, gente? Passeio muito gostoso. Tá ok? Então aqui, ó. Cheguei no Praia do Guilhermina. Só mais um trechinho. E aí... Vamos encerrar. Tenha um ótimo dia aí, compartilha. Valeu!